Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse biscoito aqui, biscoito de Minas, com inúmeras dicas para vocês. Vale muito a pena você assistir e ver o passo a passo para preparar esse biscoito de milhões, né? Olha que coisa linda, gente! Muito bom! Iniciando mais um biscoito de polvilho, biscoito mineiro. Então eu uso aqui um quilo de polvilho azedo, é um biscoito padrão que a gente prepara em Minas Gerais. E eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar com todas as dicas, ser bem bacana. A gente não consegue ficar sem biscoito, né? É um biscoito assado, prático, rápido. Então aqui eu tenho um quilo de polvilho azedo, uma colher rasa de sal, colher de sopa. Aí você vai envolvendo aqui, aos poucos, e também erva doce a gosto. Uma colher de café de erva doce, estão pedindo muito sobre esse biscoito. Então eu vou preparar aqui, com todas as dicas possíveis. Pessoal, o seto a gente fazia em Minas, em fogão, em forma lenha. E aqui a gente não vai deixar de comer, só porque não tem o forma lenha, né? Vamos preparar no fogão convencional mesmo. Então, esse é o primeiro momento. Eu coloco aqui um pano de prato, para não ficar fazendo barulho aqui, para a gente estar preparando o biscoito. Outra dica, você guarda aqui o que você usou, esse plástico aqui, para modelar os biscoitos. E para escaldar, olha o que eu faço. Uma xícara de chá de água, eu vou ferver isso aqui. Uma xícara de chá de leite. E uma xícara de chá de óleo. Vou levar para ferver, depois eu vou trazer para a gente escaldar o polvilho, escaldar a goma. Já está fervendo aqui, vou desligar. Pessoal, vou escaldar aqui o polvilho. Você faz com calma, porque é muito quente, se você puder usar luvas. E aqui eu vou envolver bem devagar, para escaldar. E depois eu vou guardar por 10 minutos, porque é muito quente, a gente não pode colocar a mão aqui na massa, né? Esse biscoito é maravilhoso. É um biscoito assado. E sempre aos finais de semana, a gente prepara aqui para a nossa família. Nós somos de Minas Gerais, então minha mãe passou essa receita para todos nós. E a gente vai preparando os biscoitos, né? Deixa eu envolver bem aqui. E depois a gente vai aguardar. 10 minutos, já esfriou. Você observa que está bem úmido aqui a massa. Quando a gente compra o polvilho, a goma de Minas, ela é mais grossa. Pessoal, esse polvilho azedo, eu comprei em supermercado, aqui em São Paulo mesmo. Então, se você comprar, e a hora que você fizer esse processo de ficar muito ressecado aqui, então você coloca mais meia xícara de óleo, esquenta ele, né? Tem seu óleo quente. Aí você coloca aqui para poder dar mais uma amolecida, para ficar assim bem úmido. Tá bom? Isso se houver necessidade. Então, aqui já está pronto. Então, olha o que eu faço aqui. Tô mais uma envolvida aqui no... Os ingredientes, né? Olha que massa maravilhosa que vai ficar isso aqui, gente. E agora o ponto eu vou dar com os ovos. Quando é ovo caipira fica tão amarelinho, né? O biscoito fica maravilhoso. Mas o nosso aqui é ovo de granja. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui com cinco ovos. E tem uma outra dica de milhões, né? É da minha prima Ivana. Ela é prima do meu pai. Então, ela falou que eu vou colocar o limão aqui, ó. Um pouquinho de limão. Por quê? Para o biscoito ficar crocante no dia seguinte. Aí você dá uma mexida. Então, no dia seguinte, não fica aquele biscoito mole, sabe? Aí você coloca os cinco ovos aqui. Esse ovo aqui é grande. Eu vou ver quantos que eu vou usar. Porque depende muito do ovo, né? Agora, a mão na massa. Vou bater nesse biscoito. Essa massa aqui. Então, a gente pega a dica com primos, irmãs, com as primas, né? E vai melhorando cada dia. Facilitando pra gente. Vou colocar mais uns três ovos aqui. Acrescentar aos poucos, né? Não vou colocar tudo, não. Não pode ficar mole. Então, deixa eu colocar uma massa, né? É assim mesmo. É o procedimento. Agora eu vou bater ele aqui, viu? Isso aqui é pra ser o cheiro do ovo. Se você seguiu passo a passo, corretamente, não dá erro, viu? Fica perfeito. Tá meio duro ainda. Então, são oito ovos. Geralmente, pra um quilo de polvilha cedo, são oito ovos. Mas aí, você tem que controlar, de repente, os ovos são muito grandes. E aí, fica muito mole. Aí, não... Aí, complica, né? Pra colocar um pouco mais de... Pra arrumar o biscoito, você tem que pegar o polvilho, escaldar de novo, pra colocar aqui. Pra fazer esse procedimento aqui por uns cinco minutos. Até a massa ficar bem lisinha e bem uniforme. É o biscoito mais consumido em Minas Gerais. Onde você vai ter esse biscoito? Tá no ponto, viu? Esse é o ponto. Fiz esse corte pra você acompanhar, pra não ter dúvida. Esse é o ponto mesmo pra gente modelar o biscoito. Pra gente escrever o biscoito. Perfeito, viu? Poucos ingredientes. Assado. Saudável. Biscoito de milhões isso aqui, né? Vou deixar ele aqui por uns dez minutos. E vou... Agora eu vou passar o óleo nas formas. Você tira assim, com uma colher. Mais uma dica valiosa pra você aí que tá... Pretende fazer os biscoitos, né? Você passa óleo na forma e você põe um pouquinho de farinha de trigo pra te facilitar. O biscoito não fica queimado na parte de baixo. E o melhor ainda, que quando eu vou fazendo o biscoito nessas formas, é... Vai ficar um trabalho pra lavar, gente? Vai ficando encardido, caro do óleo. Então, isso aqui facilita, sim, muito. Então, a dica que eu estou falando pra você, é pra você colocar a farinha de trigo. A sua hora, né? Depois a farinha de trigo. Mais uma dica é o seguinte, eu deixei aqui descansando uns dez minutos e agora eu vou modelar. Não toda vez que você modela os biscoitos, porque eu asso de duas em duas formas, porque tem duas grades só no meu fogão. Então, você deixa reservado aqui. O forno já tem que estar quente, né? Duzentos graus, seja oitenta e duzentos graus, depende do seu forno. E aí você deixa reservado. Toda vez que você for modelar, você tem que mexer a massa. Senão ela vai ficando cascuda, sabe? Aí você mexe a massa e modela mais duas latas, né? Duas formas, né? E assim vai até conseguir assar tudo. Você pega qualquer plástico que você tem aí, que seja firme. Passa um álcool setenta nele, né? Dá uma cortada assim, um pouco na diagonal e vamos modelar os biscoitos, né? Então, como eu disse, a gente mexe aqui. E vamos colocar aqui no plástico. Deixa eu pegar um prato. Tem que ter um prato aqui sim do lado. Pra você, quando terminar de modelar, você vai colocando aqui no prato, sabe? Pra facilitar, né? Nós fazemos esse biscoito aqui sempre. Quando a gente não compra lá no Zé de Nato, a gente faz em casa. Lá no Zé de Nato, nas feiras, aos sábados. Na Rua Araguaia, em 82, até meio-dia. Mas tem que ir cedo, senão você não acha mais nada. Lá tem queijos, requeijões, biscoitos, bolo. Tem de tudo naquela feira. Geleias. Tem leite, o leite natural de Minas, que nós compramos sempre, né? Tem também machixe, quiabo, frango. Ele vende frango também, já tem limpo. Uma variedade de produtos de qualidade, viu? Tudo lá do Vale do Jaquitinhonha. Agora, você une assim as pontas. E aqui, você faz um biquinho, sabe? Tá aqui bem pequenininho, né? Tá bom. Agora vamos modelar. E para modelar, é sua criatividade. Eu estou mostrando aqui algumas alternativas. Minha mãe que tá modelando, né? Que tá escrevendo os biscoitos. Pra você ter uma ideia. E também pra facilitar. Você faça do jeito que você achar melhor. E não precisa ter assim uma... Que fica tudo padrão. Por quê? Na hora que assar, muda totalmente. Vai crescer bastante o biscoito. Quando você coloca a farinha de trigo, fica firme. Os biscoitos não ficam dançando na bacia, na forma, né? Olha, isso aqui eu não passei. Só deixei no óleo. Olha, ele vai juntando. Por isso, a dica de colocar a farinha de trigo... Depois que passar o óleo na forma. A minha mãe que modelou todos os biscoitos, escreveu tudo com várias alternativas pra gente. E o forno já está quente. Vamos assar os biscoitos. Já sou aqui a primeira leva. A média, 25 minutos a 30 minutos, já está assado o biscoito. Fica atento no forno pra não queimar. Ficaram lindos, crocante. Tenho certeza que no dia seguinte não estará mole e nem aquele biscoito duro, sabe? Tem biscoito que ninguém consegue comer no dia seguinte. Então, essas dicas são valiosas que eu passei pra você aí. E o jeito de modelar também com várias alternativas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um joinha pra mim aí. Fazer um comentário. Ainda tem um no forno. E esse aqui... Acabamos de tirar do forno. Tá 10 aqui, viu, gente? Já é noite. Mas, mesmo assim, você vai assando aos poucos. Esse aqui é o resultado final dos nossos biscoitos. Fácil demais de preparar. E esse é o resultado. Façam aí porque é muito prático, fácil. E o resultado da sua família, olha... Vai te dar parabéns pela qualidade do seu biscoito. Super abraço, pessoal! Uau!